A presença de vocês para a gente foi muito importante, engrandeceu muito o nosso evento, foi um evento muito rico, de muito aprendizado, de muita troca. Então, obrigado e nós nos encontramos no 2º Congresso Brasileiro de Paleografia e Informática. Obrigada. 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 Ainda é hoje o maior de obras do Dão João VI. Então, todos os documentos que ele trabalhou e os livros que ele deu para produzir o livro estão lá na biblioteca dele, no arquivo dele, no Washington. Então, nós listamos esses documentos no Guia de Ponte dos Estados Unidos. Na Inglaterra tem muita coisa também, pouco final de colônia, início de império, mas também toda uma parte da Espanha, por exemplo, é riquíssima por causa da União Hebérica, o arquivo de Sevilha, o arquivo de Simantas. Na França, são mais de 120 arquivos espalhados pela cidadezinha da França. E na França, inclusive, nós conseguimos, na época, um apoio do Tom Santo, de final da memória, mas que para nós foi ótimo. E microfilmamos, então, 120 rolos de microfilmos hoje na Biblioteca Nacional. E a grande dificuldade é conseguir estudantes de história ou arquivistas que leiam em francês. E além da pediografia, tem que ler o documento em francês. Então, fica mais complicado. A gente está lá com alguns voluntários, já conseguiu um outro estagiário, assim, que leia francês, mas depois, não, eu leio em francês, mas isso aí não dá para ler, porque não tem conhecimento de pediografia. Na Álcool, nós estamos terminando agora o guia. A Pélgica também foi lançada semana passada lá na Pélgica. Então, esses guias de fone para a história do Brasil, eu trouxe aqui para o arquivo de Campos e também para a UEMP, e estão disponíveis lá no meu gabinete no Ministério da Cultura, dá pistas, por exemplo, eu estava vendo aqui o arquivo secreto Vaticano e o guia da Itália, que será publicado até dezembro, tem muita coisa dos jesuítas. Por exemplo, o arquivo dos jesuítas, a gente fez um trabalho de ponta a ponta, então, está lá todos os bebês. Eu não consegui o microfilmar, que eles não deixaram, mas tem um documento e a pessoa pode pedir para, através da referência que tem a tecnologia. Então, é um trabalho que nós tentamos fazer com todos os países com os quais tivemos relações no período colonial, no início do Império, e também é um trabalho que eu espero que outras pessoas continuem, porque esse guia de fonte para a história do Brasil é baseado no famoso projeto da Unesco de fonte para a história das nações, porque quando houve toda a independência das colônias, principalmente a Argélia, que foi uma independência muito brigada lá com a França, os países colônias queriam ir nos países e metrópoles e arrancar os documentos da sua história, porque, olha, você imagina, no Brasil, a partir de 1938, com a criação do Instituto Histórico do Arquivo Nacional, o que leu a história do Brasil, a pesquisa da história do Brasil do Zé Adora Rodrigues, e ali se ele pesou, Gonçalves Dias, poeta maranhense, foi mandado pelo imperador para copiar documentos em Portugal, na França. Ele tem uma carta dele, não sei se o Paulo Henrique tem ou outro, porque é para o Maranhense dele, não aguento mais copiar a mão, minha mão foi feita para fazer poesia, e não para copiar documentos de história que não me interessa. Quer dizer, é muito interessante, nós temos no Instituto Histórico do Arquivo do Instituto Arqueológico de Pernambuco, o Zé Giro Duarte Pereira levou cinco anos na Holanda copiando os documentos holandeses. Ele sabia muito pouco holandês, dizem que tem erros, agora que nós estamos micro filmando a documentação original, ele lia ruim e também conhecia paleografia, porque o holandês já tem um gótico, não sei o que lá, quer dizer, toda uma outra escrita que tem agora pesquisadores pernambucanos, indo para a Leiden, para a Universidade de Leiden, que é uma das mais antigas na Holanda, aprender paleografia neerlandesa, como eles chamam hoje, mais holandesa, neerlandês, para poder ler o documento. Porque o João Paulo Gonçalves de Mello diz, eu não sei se é verdade, pagava em gênero alimentícios para alguns padres holandeses que faziam, trabalhavam na periferia de Pernambuco, para esses padres holandeses lerem esse documento. Então, ele dava um pagamento de açúcar, feijão, para ele distribuir para o pessoal das freguesias, para outros fregueses, como disseram aqui. Quer dizer, realmente um padre holandês, primeiro falando holandês, eu não entendia da paleografia, não tinha um dicionário de época, o Franco mesmo está aí atrás do dicionário de época, tem um do Pinto de Agri... Pinto, Costa Pinto de Agri... Foi publicado no Ouro Preto, em 1800 e qualquer coisa, que era um goiano, foi reeditado pelo professor Zé Menon Satelli, e é um pequeno dicionário, mas que dá para as pessoas entenderem a palavra de época que dizia. Tem palavras que têm um significado, na época, completamente diferente de hoje. Então, você lê o documento, que não entende a razão do documento da vazão. Então, esse trabalho que o Projeto Resgate fez, é um trabalho do Ministério da Cultura, eu fui chamada pelo embaixador do Edmilio Gortinho, em 92, mas desde 83, que o Itamaraty sempre teve muito voltado para esse trabalho de resgatar essa documentação. Baseado um pouco, no início do século XX, em vez de copiar a mão, surgiu os verbetes do documento. Tanto que a Biblioteca Nacional mandou vários funcionários seus para Portugal, e eles fizeram resumos dos documentos. Então, o Teoreto Castelo Meira, português, também com outros funcionários brasileiros, estiveram fazendo esse resumo. Significa o quê? 20% da documentação da Bahia e 25% da documentação do Rio de Janeiro. Só que isso, já ficou muito documento lá, e nós terminamos agora fazendo todo o conjunto do Rio de Janeiro. São dois documentos adultos. E outra coisa também, o Arquivo Histórico do Tremarino, quem trabalhou lá, é uma confusão, porque é um arquivo criado artificialmente. Eles, em 1930, o Salazar, para a glória das colônias, do passado de Portugal, resolveu criar o Arquivo Histórico do Tremarino. Então, foi na Biblioteca Nacional, pegou o documento, foi na Torre do Tomo, foi no Arquivo da Marinha, foi no Arquivo de vários lugares, pegando o documento, e o pessoal do arquivo, na época, começou a juntar o documento em ordem cronológica e também em ordem geográfica. Então, o pessoal da Capitania de Sergipe dizia assim, não, mas a Capitania de Sergipe sempre foi subalterno, nunca foi capitania autônoma, não sei, em 1800 e pouco. Então, tem toda uma lógica de organização documental que os pesquisadores hoje ficam desesperados, mas a gente não pode mudar a organização interna, mas a gente, pelo menos, antigamente, assim, documento 1 da caixa 1, documento 1 da caixa 2, era uma loucura. Então, se alguém botasse o documento fora do lugar, você não achava. Nós conseguimos, pelo menos, fazer com que desse numeração sequencial da primeira caixa, na caixa que ele tem documentação, 300 caixas. Como é que você vai? Caixa 1, documento 1. Caixa 2, documento 1. Era uma loucura. Os próprios pesquisadores ficavam desesperados, né? Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, todas as referências do Carlos e do... e dizer que eu nada mais vi do que o meu dever de funcionária pública. Não me apaixonei pela paleografia, mas me apaixonei pelo documento. Então, o meu papel sempre foi organizar o documento para colocar na mão do pesquisador. Estamos todos, parabéns. Eu chamaria, desfaça a mesa agora, pessoal jovem aí que vai suceder as pessoas de cabelo branco, né? A gente fica feliz de ver tanta gente jovem interessada. Então, vocês estarão daqui a uns anos aqui de cabelo branco com o novo jovem da plateia, continuando esses sonhos, essas coisas que tem muita coisa a ser feita. E outra coisa também, Portugal, por conta dos 200 anos, descobriu o Brasil, ou seja, os portugueses não trabalhavam com a história do Brasil. E começaram a vir um ou dois professores portugueses aqui que descobriram coisas. A coleção Amigo, por exemplo, eles diziam assim, tem que microfumar e levar para Portugal. Foi microfumada com a leva dos portugueses, coleção da Bahia, coleção do Pará, coleção do Rio de Janeiro, da Biblioteca Nacional, a coleção de árvores, por exemplo, estava toda aqui. Até hoje, tem um arquiteto português, José da Costa Silva, que o pessoal da Universidade de Arquitetura de Lisboa está apaixonado, porque é o maior arquiteto português do início do século XIX, veio para o Brasil com o nome de vocês, aqui faleceu, e a documentação dele está metade no Arquivo Nacional, metade na Biblioteca Nacional, e ele é o grande arquiteto da reformulação de Portugal depois do terremoto, então tem todos os desenhos, traços por ele, ele era amigo de vários arquitetos franceses, está aqui no Brasil, então estão tentando há cinco anos conseguir recurso, e viu, não, aí é demais, aí não vai estar dinheiro, você tem que se virar. Então, eles estão procurando recurso exatamente para levar para Portugal, porque vieram dois já bolsistas portugueses para ficar aqui, só que fica aqui dois, três meses, a documentação está trabalhando um ano, então é impossível. uma ideia era microfilmar para levar para lá, e eles estão, inclusive, com essa, levar documentos da Bahia para lá, verificando a contramão, né, o que que na Bahia chegava, o que que não chegou, qual era a reação na Bahia, então é muito importante esse confronto do documento, que é a história do Espírito Santo, por exemplo, vocês estão dizendo, tem pouca documentação, daqui a pouco vai ter documentação do jesuíto, documentação do Vaticano, documentação da Espanha, quer dizer, o circo vai, vocês historiadores, não vão ficar desesperados, não tem documento demais, muito obrigada a todos. Aplausos. Aplausos. Bom, depois dessas comunicações tão belíssimas, tão boas, né, a gente vai para a sessão final do nosso congresso, e aí, representando o arquivo público municipal, gostaria de chamar o nosso diretor, o Carlos Roberto Bastos Freitas. Aplausos. 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 E representando a Aécia, que está aqui com a gente, o Wagner. Aplausos. Aplausos. Eu gostaria imensamente de renovar os meus agradecimentos à cidade, falo o nome da cidade, apesar de não ser daqui, mas estou aqui, gosto muito daqui, a cidade agradece a presença de vocês, esperamos que tenham sido bem contados, uma boa lembrança das nossas cidades, e que volto com mais calma para poder pesquisar nos documentos que nós temos no arquivo. Foi um prazer muito grande para mim e para a minha equipe receber vocês, ter esse primeiro, ter a honra de ser a sede desse primeiro congresso, e então eu já estava conversando com o pessoal da associação e agora eu vou ver um lugarzinho especial lá no arquivo que eu vou montar uma memória visual desse congresso. A placa, um banner e fazer um painel de fotografias desse congresso. Eu acho que isso tem que ficar marcado e eu espero que esse congresso volte a acontecer, porque é muito importante porque só quem trabalha com documentação manuscrito antigo vê a importância e a necessidade da paleografia e da diplomática. Só a partir disso daí que a gente consegue entender exatamente o que quer dizer aquele documento e se aquele documento é verdadeiro. Um grande negócio, especialmente em áreas onde a posse da terra tem problemas, como é o caso daqui. É uma questão histórica em alguns lugares no Brasil, também esse fato se repete. Então, documentos verdadeiros são importantíssimos para que se resgate a verdadeira história e o que aconteceu nessa região. Porque há uma visão muito romântica do que aconteceu aqui e na realidade. Foi muito trabalho e muita briga. Então, isso tem que ser revisto. E como é que a gente vai revisto? A partir da prova que está nos documentos. A visão agora que a professora Deloto falou é prova. Documento é prova. Não tem como. Então, a partir disso, nós estamos calcados em provas como um inquérito policial. Então, muito obrigado. Eu espero que vocês tenham apreciado como nós do arquivo daquilo que nós apreciamos. Tá? Até a volta. Então. Boa tarde. Em nome da Erge, o que eu gostaria de falar é assim, foi uma grande honra para nós da associação colaborar na organização do primeiro congresso brasileiro de quadrografia diplomática. Em 1972, o Rio de Janeiro foi sede do primeiro congresso nacional de arquivologia. E esse congresso serviu graças ao sucesso de público e a repercussão que teve ao desenvolvimento da área na década de 70, que foi a autorização da criação do clube superior da arquivologia. Em 1978, da regulamentação da produção de arquivista. então, assim, a nossa expectativa é que esse primeiro congresso brasileiro sirva também, seja um marco para a área, seja por proporcionar um espaço para a apresentação de trabalho, para o fundamento da discussão dos temas, né, que envolvem a paleografia diplomática, seja pela aprovação das moções que vão ser encaminhadas aqui, o final agora do congresso, e parabenizar a iniciativa, né, esses, os três aqui do meu lado são os grandes, né, são os idealizadores desse projeto, né, o Marcelo, o Carlos, o professor grande, o professor Flamengo, e, assim, e, e também queria fazer um agradecimento especial também ao diretor acadêmico do Zé Pedro de Pózé, apesar de me constar ali com uma entidade de apoio, né, o diretor que representa o estudante de arquivologia da UMIRI, mas foi fundamental na organização do congresso, para a legítima da sociedade e a legítima da UMIRI, como diz outros estados. E é isso, assim, agradecer a presença de todos e até o próximo congresso. Obrigado. Então, tá, né, coube a mim a leitura das moções, então, são quatro, então nós vamos fazer, eu vou ler aqui, é o término, né, a audiência bate palma, batendo palma, a gente aprova as moções, que é o que tiver alguma, alguma consideração, que foi produzida ao longo do congresso, nas conversas, e tenho certeza que iremos aprovar as quatro moções. A primeira, apoio à criação da Câmara Técnica de Paleografia e Diplomática no Conselho Nacional de Arquivos. Moção de apoio à presença da Paleografia e Diplomática entre as disciplinas obrigatórias para os currículos dos cursos de Arquivologia e História. Moção de louvor à professora Estébia Bertoletti pela sua atuação no Projeto Resgate, por ter proporcionado ao Brasil toda a sua documentação colonial. E, por último, a moção pela criação de um curso permanente de paleografia no Arquivo Nacional com interação com a Unirio e com as universidades, com vagas também para o público externo. E agora eu passo a palavra para tipo o Macartney que nada, né? Nossa estrela professora O sonho realizou-se, né? E não estamos sinalizando o sonho. Nós estamos apenas numa primeira etapa do sonho. Nosso sonho vai muito além, né? E vamos ser sempre otimistas porque tudo acontecerá. E a nossa geração que tem a capacidade de passar para essa geração nova que aí desconta o dever e a grande realização de reconstruir todo o nosso passado, a nossa documentação, dando dignidade aos nossos compatriotas brasileiros, recolocando o Brasil no seu devido lugar, a verdade histórica, nua e crua e não poderíamos de forma encerrar aqui sem relembrar que sem o apoio do arquivo público de Campos que, digo novamente, está entre os dez melhores arquivos municipais de um país que tem cinco mil e quinhentos municipios. Agradecer tudo o que foi feito aqui, a direção, aos funcionários, todo o coração aberto e nos recebemos. Temos que agradecer a associação dos arquivistas do Estado do Rio de Janeiro, a EF, que precisa realmente ser devidamente valorizada por todos os profissionais e amantes da área de arquivologia, porque ela muito faz e ela muito fez e continuará fazendo. Um grupo que deixa inclusive as suas obrigações, paga para trabalhar e extremamente feliz. um grupo fantástico. O agradecimento ao Arquivo Nacional com as pessoas que aqui estiveram e com os que aqui ainda estão, que é a nossa entidade maior, a que representa a nossa causa e a quem desejamos que possamos ter uma compensação através de curso, através de participação nas decisões ligadas à paleografia diplomática. Uma homenagem a, não vou chamar de velha guarda, mas dos maiores que aqui vieram, que aqui estão. a nossa rainha, a nossa primeira dama da diplomática, conhecida internacionalmente, a professora Heloísa Velocco. A nossa rainha do dicionário, a nossa baiana, sempre feliz, sempre alegre com o seu dicionário maravilhoso, que fez um enorme sucesso, eu fui testemunha disso, eu levei os dicionários de abreviatura publicados pelo Arquivo Nacional, levei-os para a Universidade de Coimbra há exatamente um ano, levei vários, uma mala para Salamanca e para Valadoli, onde tanto Espanha quanto Coimbra e Portugal ficaram espantados com a qualidade do trabalho desenvolvido. Para vocês terem uma ideia, o bom dicionário de abreviaturas espanhol deve ser 20% em volume do nosso. Eu entendo. Isso nos deu uma imensa felicidade ver que aqui nós estamos caminhando, nós temos produtos assim. Parabéns, Marilhão. Obrigado. 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 A nossa festejada, Stébia Toiletti, a madrinha de tudo, ela já está até mim encolhida ali, já... A pessoa que acompanha toda essa movimentação e que vem lá nos Pampas, a Ana Regina, vergonha, que vai ser a nossa luta. Eu vou parar por aqui porque eu teria que homenagear a todos que estão aqui, sabe? Porque é dessa união, porque é dessa união, desse grupo nosso que sai a força, não para bem particular próprio de cada um de nós, nós estamos olhando bem de um conhecimento que será para um grande fruto para toda a nossa sociedade, sem nenhum interesse a mais. Tenho certeza, se esse sonho aqui se realizou, é apenas uma etapa de outros sonhos maiores e cada vez maiores. E que o segundo congresso esteja aqui já convocado para daqui a dois anos, com bastante possibilidade de ser do Rio de Janeiro, onde já temos uma primeira conversa de apoio do Arquivo Nacional e da minha universidade, a Unirio. E o nosso Núcleo de Paleografia e Diplomática, que tem como padrinho o Marcelo, que como um diretório acadêmico, foi elemento determinante para a constituição do Núcleo de Paleografia, que é o primeiro da América Latina, e infelizmente continua sendo o único. Nós não queremos exclusividade. Quero comunicar a vocês também que nós estamos criando o primeiro mestrado na nossa Unirio, em Arquivologia, possivelmente. Já no primeiro semestre do próximo ano. Eu sou também o chefe do Departamento de Arquivologia lá, e é essa a nossa luta para que isso aconteça. Poderiam me ver como um anacrônico, mas não sou, tenho certeza. Eu teria que agradecer àqueles que estão acima de todos nós, a Deus, que possibilitou essa reunião e possibilita que, com a nossa vontade, nós possamos continuar a realizar os nossos sonhos. E que sonhemos altos, porque sonhos acontecem. O exemplo está aqui neste congresso. Está encerrado o primeiro congresso que está aqui no Brasil. Obrigado. 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 Obrigado.